Rola aqueles gaminhas aí com as primas, né, Jack? Boa time! Defensável nada. Toma a resenha. Toma a resenha. Ai, gente, cara. Tchau. Boa! É um treinando. É um treinando. É um treinando! É um treinando! É um treinando! Eu lembro do pessoal, sabes o que é rosa? É um treinando. É um treinando. É um treinando! Vai pra aqui, velho! Isso vem pra ele! Esse aí foi o motivo do time até parar de jogar com ele! Esse é o gameplay original do boneco, caralho! Esse é o gameplay original do boneco, caralho! Dá esses Screamator de Santos, cara! Esse o que? Esse gameplay e o reto, né? É! Mano! 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 Vai pra expectativa! Ele até ama... Vou Bundesliga esquerdo! Fica em cima! Era foda, fi! Lので foda, acalma! Pute em cima! Boa time, é isso aí, cara! Dá pra ganhar, velho! Fica gigante! É, nada impossível nessa vida! Não vão tentar agarrar ainda! Você tá sendo churrado, mas eu torço pra você! Você tá sendo churrado, mas eu torço pra você! Você tá sendo churrado, mas eu torço pra você! Você tá sendo churrado, ninguém toma isso, cara! Vai lá, velho! Faz de novo, faz de novo, que inverte, você joga! Vamos fazer! Você tá certo que cai na pontinha! Não! É! É que é o Valerio Guilherme! Nossa! Tem que saber de combate, por favor! Vai acabar o mini-head, ô! Vamos morar aqui, velho!